O Carnaval chegou a São João del Rei de Maria Fumaça. Foi assim, todo iluminado, que o trem da folia abriu oficialmente a Festa Mumesca. É a segunda edição do trem noturno, a primeira no mês de dezembro, com o trem do Papai Noel. E hoje com o trem da folia, abrindo o Carnaval da cidade de São João del Rei e região. É um evento contando com alguns parceiros. A VLI é a empresa que está realizando o evento. Estamos aí mais uma vez, né, prefeito? Com o trem noturno, sucesso foi no Natal, né, e agora lançando aí o Carnaval de São João del Rei e região aí. Estamos aqui com o prefeito Lula, que é parceiro fundamental nesse processo, junto com a VLI, com o Instituto Vertentes, com a Trilha, com o IFAM. Parceiro fundamental, sempre nos apoiou na cultura. Então, prefeito, está nos presidiando aí. Então, eu estou muito feliz, porque é o segundo de tantos que virão, com certeza. A prefeitura, né, a gente quer agradecer a VLI pelo incentivo, né, e pela parceria, né, agradecer ao nosso secretário de aqui, né, o IFAM, todos eles, que eu tenho certeza que agora, cada ano, nós vamos melhorar mais o Carnaval. E essa é só a primeira novidade, mas vai ter muitas novidades. O passeio contagiou e encantou os viajantes, que pelas janelas assistiram a beleza da região. Eu adoro. Para mim, a festa melhor do ano é o Carnaval, onde todo mundo se diverte, não tem diferença de cor, de nada, é tudo alegria. Curtindo muito, né, porque é histórico também, né, andar nesse Maria Fumaça, e eu vou voltar para o Carnaval também. Estou adorando, né, eu amo o trenzinho, então eu estou adorando. Eu acho que tem que ter essas inovações mesmo. Estou amando, de verdade. As inovações são fruto do trabalho da VLI, que busca valorizar as tradições da região e proporcionar experiências inesquecíveis para toda a população. A gente fez o primeiro trem, que foi o do Natal, foi a primeira experiência do treino noturno, foi muito positivo, a gente sentiu que a comunidade, as pessoas gostaram muito, a gente está fazendo esse segundo agora, que é o trem da Folia, agora em janeiro. A gente tem um orgulho muito grande de operar esse trem de São João Del Rey Tiradentes, né. A gente tem um orgulho grande de ver a felicidade das pessoas, né, envolvidas aí, e assim, mantendo a história da ferrovia, de certa forma, né, que é um grande negócio nosso também, quer dizer, a VLI é uma empresa de logística integrada, que transforma o Brasil, né, então o trem, ele é uma inspiração para a gente, e a gente manter essa memória, né, com esse trem turístico, para nós é um orgulho muito grande. Então, a gente cuida com muito carinho mesmo. Mais uma vez, né, estamos aqui movimentando as cidades de São João Del Rey e Tiradentes, com um trem temático, né, assim como foi no trem do Natal, né, o trem noturno do Natal, com o Papai Noel, agora o trem da Folia, né, com o Rei Momo, Rainha de Bateria, as crianças. Então, assim, uma maneira diferente da VLI se integrar com a comunidade, né, haja vista as parcerias que a gente mantém. Esse é o clima do trem da Folia, claro que não podem faltar as marchinhas de carnaval e presenças ilustres. É uma alegria abrir o carnaval mais um ano, há 30 anos, né, abrindo, recebendo os turistas, a todos para o nosso melhor carnaval. Na estação ferroviária, baterias de escolas de samba e a população recepcionaram o trem da Folia. O projeto foi desenvolvido pela parceria da VLI, da Secretaria de Cultura e Turismo de São João Del Rey, do Instituto Vertentes e da Trilha dos Inconfidentes. A grande referência de São João Del Rey é o trem, a nossa Maria Fumaça, né, e também pela localização, eu acho que é um ponto estratégico, o turista chega na nossa região, e é fundamental que a gente possa usar esse elemento, que é um elemento de convergência, também, para poder promover o desenvolvimento cultural e turístico da região. Eu acho que esse é o grande lance, né, e usar o trem para todos os temas que a gente tem na região, né, assim, das festas comemorativas, seja o carnaval, seja o Natal, seja a Semana Santa. A gente começou o carnaval já em Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, começa hoje, daqui para frente é só alegria, só festividade, e nada melhor do que um bom lançamento de um trem, tipicamente mineiro, que é o que a gente tem de melhor, de atrativo turístico aqui na nossa região. Tchau, tchau.